Então vamos lá, falando sobre constelação familiar, que é uma oportunidade de se revelar de uma forma rápida, de uma forma profunda, aonde está a nossa alma. A nossa alma pode estar presa no nosso âmbito familiar, pode estar presa numa memória pessoal, pode estar presa numa crença coletiva, do inconsciente coletivo. A nossa geração, gente, cada geração pede um tipo de desenvolvimento, e quando nós ainda estamos bravos, porque os nossos pais eram rígidos, mas naquela época era assim, não, mas podia ter sido diferente, tudo bem, mas para aquela época precisou ser assim. E a cura, para a minha alma, teve que ser através de um pai rígido, da minha mãe sendo rígida, por exemplo, e daí eu busco uma maior flexibilidade, já que eu tive essa experiência. Ah, mas eu tive uma experiência de doença. Pois é, então talvez hoje você busque uma melhor alimentação, cuidar mais fisicamente de você, da parte energética, da respiração, conhecer um pouco mais profundamente essa área. Ah, mas eu tive dificuldade financeira. Ok, então agora você também valoriza estar encarnado, criar com seus próprios talentos, sua forma de subsistência. Então, tudo isso, gente, é cura, não é trauma, é cura. E é isso que a constelação mostra, aonde, de alguma forma, a gente precisa olhar de novo, mas com um outro olhar. Quando a gente é criança, a gente olha para a relação afetiva dos nossos pais com uma visão infantil, mas daí o nosso corpo cresce, e a gente ainda continua olhando para a relação afetiva dos nossos pais com aquele olhar de criança. Ai, minha mãe era uma coitadinha, meu pai era um homem que judiou muito dela, ou vice-versa. Então, quando nós somos adultos, a gente sabe o que é uma relação afetiva, né, e como é, um provoca o outro secretamente, ou um quer que o outro vá embora secretamente, ou um não está aberto para o outro de forma secreta ainda, né, ou está ligado num outro relacionamento ainda, né. Então, todas essas histórias, quando nós conseguimos olhar de forma, com uma visão mais expandida, que é o que a constelação nos dá, isso muda tudo. Não muda o passado, mas muda a forma como você olha para o passado. E isso mudando, muda também o seu futuro. Então, vamos a uma ligação, que já tem gente esperando. Alô. Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? É Carla. Tudo bem? Tudo. É Carla ou Clara? Carla. Carla, tá bom, Carla. Pode fazer a sua pergunta. É bem relacionado ao que você está falando, Simone. Ah. Assim, no meu caso, eu me sinto meio estagnada. Tudo que eu tento fazer, eu me empolgo, ah, eu vou. Aí eu paro. Aí, tanto é que eu estou fora do mercado de trabalho há mais de um ano. Eu pensei, ah, eu vou voltar a procurar emprego. Não, eu vou trabalhar para mim. Ah, eu vou, entendeu? Sabe, você está tudo parado. Sei. Quer dizer, você está parada, né? Eu. Eu. Vamos ver onde é que você está parada. Você foi criada pelos seus pais? Sim. Teve algum momento que você se distanciou dos seus pais? A sua mãe teve que ficar internada? O seu pai teve que viajar? Não. Você ficou sozinha em algum momento da sua vida? Não, eu que engravidei na adolescência e saí de casa. Ah, e o que aconteceu depois disso? Ah, eu fiquei distante, um pouco distante deles, né? Fui cuidar da minha vida, vamos dizer assim. Aham, e fez muito bem, cuidar da sua vida. Então, vamos lá. Eu vou fazer o Ask Your Heart, né? Que é um aplicativo, para ver se eu posso te ajudar, porque com isso eu vou ver o que pode vir aqui. Um número de 1 a 7, que venha do seu coração. 7. Um número de 1 a 4. 3. Um número de 1 a 17. 17. Tá. Um número de 1 a 44. 11. E um número de 1 a 6. Não entendi. Um número de 1 a 6. 6. Então, o que eu estou fazendo aqui, gente, não é constelação, mas eu uso essa técnica, que qualquer um pode baixar esse aplicativo que eu estou fazendo, esse trabalho com ela, junto com a constelação. Como a gente não pode fazer uma constelação aqui, geralmente eu, né, uso esse aplicativo e explico o que saiu aqui. Você passou por algum problema de ter sido passada para trás, ou roubada, ou alguém fez algo contra você? Profissionalmente falando, ou, enfim, de alguma forma? Profissionalmente falando, eu acredito que foi no meu último emprego. O que aconteceu? Ah, eu estava bem, como encarregada da frente de caixa, tinha uma pessoa que trabalhava comigo, e de repente, não sei se a palavra certa é essa, ela fez a cabeça do supervisor e eu fui demitida. Porque o que sai aqui, que você não se sentiu protegida, aconteceu alguma coisa que te provocou um medo de tentar de novo. Então, você perdeu a confiança em você e nas outras pessoas. É, eu sou bem desconfiada mesmo. Você é desconfiada? Estou. Então, aconteceu algo, antes disso, você confiou nos seus pais, ou você não foi reconhecida, ou se sentiu aprovada por você mesma, ou por eles? Aconteceu algo que você sentiu sem apoio, sem proteção? Olha, tem vários fatores, Simone. Pelo fato, por exemplo, não que eles tivessem a obrigação de me ajudar com a primeira filha. Com a gravidez. É, mas eu fiquei praticamente sozinha. Eu com o pai dela, né? Hoje eu já estou no meu segundo casamento, mas meus pais ficaram bem distantes. E isso, provavelmente, quantos anos você tinha? Dezoito. Dezoito. Ok. Eu vou ver o que pode ser aqui. Eu vou falar o que saiu pra você e vou colocar uma frase de cura pra você e você vai ouvir um som, tá bom? E assim, todos que estão ouvindo também vão poder se beneficiar disso. Tá bom, Carla? Tá bom, Simone. Um grande beijo pra você. Obrigada. Tchau. Pode ser que seja isso, porque foi o primeiro tema que ela trouxe, né? Que sai aqui, primeiro, o Chakra da Coroa, né? Então, a gente precisa saber, gente, que o amor incondicional não existe aqui nesse planeta. Existe de Deus, né? Nesse outro nível. E a gente tá aqui treinando, né? Amar as outras pessoas e sermos amados. Por isso, a gente não pode julgar os nossos pais da forma como eles nos amam, porque eles também dão em treinamento, assim como nós. Então, sai uma certa carência, mas sai o Chakra da Coroa, né? Que é pra você, Carla, se ligar ao divino, porque a proteção mesmo e o amor incondicional a gente só vai receber desse outro nível, desse outro plano, né? Por isso que as pessoas que se espiritualizam, que meditam, que têm conhecimento espiritual, elas não ficam mais cobrando das pessoas, né? Essa relação com o divino, essa relação mais ampla das virtudes, né? Do amor, da paz, da consciência, né? Mas a gente tá em treinamento. O que sai aqui, a sua mente, Carla, fala o seguinte, eu preciso do reconhecimento e da aprovação dos outros e de mim mesma. Então, talvez você tenha se sentido inferior porque engravidou antes de se casar e isso é muito comum, né? Infelizmente, as pessoas preferem ficar do lado da moral, muitas vezes do conceito religioso sobre uma gravidez, sobre não ter mais a virgindade antes do casamento, do que realmente olhar pra pessoa que tá chegando, pra esse neto e dar o apoio que a filha precisou, né? Então, os seus pais, talvez por preconceito, né? Ou por algum outro motivo e não estou julgando os seus pais, eles tiveram essa atitude. Mas que bom que você, né? E o pai da sua filha tiveram força pra assumirem sozinhos isso. Isso vocês têm que tomar como confiar em vocês, né? Olha que bonito que foi essa transformação pra você. Então, a necessidade não atendida do seu coração é proteção, que é o lado positivo da carência. Então, sinta-se protegida, Carla, por Deus, por quem tiver ao seu lado no momento que você precisar e por você mesma, né? Quando a gente sabe que a gente sabe se proteger, que a gente tem a proteção divina e que a gente pede por essa proteção também, é importante isso. Então, sai uma resposta positiva do seu coração, que eu vou colocar aqui pra todos os que estão ouvindo, né? Que eu vou colocar um som e todos vão dizer a frase, eu sei quando confiar nos outros. Então, esse é o som. Eu sei quando confiar nos outros. Eu sei quando confiar nos outros. E aqui veio algo, enquanto eu fechei os olhos e ouvi essa música, que talvez, entre os seus pais, um quis te dar apoio maior, mas um fez a cabeça do outro. Sabe? É essa a sensação que eu tive. Então, você talvez tenha se sentido traída, né? Por não ter se sentido protegida pelos seus pais. Talvez um quis dar uma proteção e o outro disse, não, eu tô ofendido, não. E por isso, isso se repetiu agora, quando alguém faz a cabeça do seu chefe pra que perca a confiança em você, né? Então, essa sensação do eu não sou mais confiável porque eu engravidei, porque eu decepcionei os meus pais, né? Com essa gravidez. Enfim, isso tem que passar. E tem que vir, né? Que você... Eles puderam ser confiáveis até aquele momento e depois você pôde confiar no seu marido, né? No seu namorado, no pai da sua filha. E também pôde aprender a confiar em você, né? E que bom que você não tomou a atitude de fazer um aborto, né? Ou de desistir dessa gravidez. Você assumiu aquilo que você precisou assumir. E assim você tem que ir pra vida. Sabe? Assumindo as coisas, sem nenhuma vergonha, se colocando no seu lugar, pra que você aprenda novamente a confiar nos outros. É isso que vem pra você. Tá bom, Carla? Espero que tenha te ajudado. Tchau. Tchau.